Assombrada pelo meu ex. O meu ex-marido, Caio, e eu nos divorciamos há 10 anos. Durante esse período, não nos falamos mais de 3 vezes. Eu me mudei para outro estado e tenho uma vida nova e uma família maravilhosa. Num domingo à tarde eu estava deitada na cama lendo um livro quando eu senti uma forte sensação de que o meu ex-marido estava no quarto, eu podia até sentir o cheiro do perfume que ele usava, bem fraco, mas sentia. Para ser mais específica parecia que ele estava parado no canto do quarto me olhando. Eu achei que aquilo era meio estranho e tentei ignorar tudo e continuar a ler o livro, mas a sensação ficava mais forte a cada minuto. Eu senti como se ele quisesse que eu falasse o nome dele. Me sentindo muito estúpida eu falei a Caio. Isso quer dizer que você está morto então? Então aquela sensação estranha desapareceu. Eu pensei em ligar para ele para ver se ele estava bem, mas eu tinha perdido o número dele e da família dele. Na noite de terça-feira eu recebi uma ligação da minha ex-sogra. Ela me falou que o Caio tinha sofrido um acidente de paraquedas e que tinha falecido, no domingo à tarde. Eu não podia acreditar. Por que dentre tantas pessoas que ele podia ter visitado, ele veio a mim? Hoje em dia eu realmente acredito em fantasmas e na vida após a morte, mesmo sem ter visto nada. E aí Obrigado.